Desde que saí de casa Minha própria condução Desde que saí de casa Trouxe a viagem da volta Gravada na minha mão Enterrada no umbigo Dentro e fora Assim comigo Minha própria condução Todo dia é dia dela Pode não ser Pode ser Abro a porta e a janela Todo dia É dia D A urubus no telhado E a carne seca Servida Escorpião Encravado na sua própria ferida Não escapa Só escapa pela porta da saída Todo dia Todo dia é mesmo dia De amar-te a morte morrer Todo dia é mais dia E a menos dia É dia D 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 Todo dia É dia D É dia D É dia D É dia D